Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos fomos tapeados né muita gente aí se sentiu ofendida né com o que eu falei a respeito tá mas galera não se sintam ofendidos tá não não sejam fanboys mano sejam fanboys que pega mal o jogo tá crachando para um monte de gente tá o pessoal pagou pela DLC tem gente que nem conseguiu jogar ainda sabe se você se o jogo não tá dando problema nenhum para você você sinta privilegiado mano você tem que entender que tem gente que foi prejudicada o jogo não tá pronto ainda tá Ah mas a Clei avisou a Clei avisou nada mano não avisou que se você pagasse o jogo você não ia não ia conseguir jogar entendeu poderia ter um bugzinho outro tudo bem mas teve gente aí que foi bem prejudicada tá então não se fecha na sua bolha e acha que e a sua opinião é a única que vale porque não é também não tô falando que a minha é a única que vale não mas eu tô falando em nome do monte de gente que mano que tá se lascando aí na DLC comprou a DLC e praticamente não consegue jogar tem gente que não consegue abrir o jogo gente tá então isso porque os modos estão desabilitados tá modos estão desabilitados bom sem mais falatório vamos lá vamos voltar para o jogo que que aconteceu é eu gravei três episódios seguidos né então o episódio 1 2 e 3 eu gravei na sequência então eu não tinha como ter feedback de vocês a respeito do que tava acontecendo a respeito do lado lateral aqui da base tá com 19 é eu meio que tinha percebido no episódio 2 mas por que que eu não mexi porque eu tava com uma ideia de fazer um layout de base diferenciado mas né os modos estão desabilitados e tem muita coisa que não dá para destruir por exemplo não consigo tirar isso aqui entendeu essas estruturas aqui em cima que eu não consigo mexer elas vão me atrapalhar tá deixa eu ver o destino aqui tá bem coladinho tá bem coladinho é eu não consigo tirar entendeu tem várias coisas que que não dá porta que debiu escaneamento também não consigo tirar a esses blocos aqui agora a gente consegue tirar mas tipo com com os modos desabilitados fica difícil de fazer alguma coisa nesse sentido tá então o que que eu vou fazer nesse episódio aqui é a gente vai manter nosso esquema de base do jeito que tá aqui agora tá eu vou ajustar essa lateral aqui a gente continuar só que eu preciso urgente de um refeitório né não tá legal aqui sem refeitório só que também eu tenho a leve impressão que eu vou precisar criar barra de lama porque eu vou mudar a parte do do dos bog buckets eu vou ficar sem comida né vou ficar sem geração de comida e como eu tenho um bom cozinheiro para falar nisso eu tenho que ajustar o nome acho que do Frank e o Frank também foi tapeado quem falou que o Frank não foi tapeado tá bom galera tá piado é uma brincadeira tá tipo não precisa se ofender mano se ofende por eu sei que também muita gente escreveu dando sentido errado porque mesmo com comentários negativos eu vi que é o vídeo não foi negativado tipo teve acho que um dislike no vídeo tá então não reflete uma opinião que é negativa da pessoa também não precisa levar tão 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 a sério assim quando o cara não concorda com você aí eu vi que o pessoal não negativou o vídeo pessoal só deixou opinião e eu compreendo completamente o jogo não tá ruim para você mas na minha opinião o jogo tá ruim tá o jogo tá ruim o jogo tá não tá tá crachando realmente tá com problema tá então vamos né vamos na moralzinha né vamos desconstruir isso aqui desmontar é eu quero já começar a parte superior aqui mas na verdade antes de fazer as camas antes de fazer os quartos eu quero muito fazer o refeitório então eu acho que eu vou abrir aqui e vou abrir aqui ó essas duas laterais e vou colocar aqui uma parte que para fazer fazer barra de lama em cima e assim e aqui eu consigo colocar se eu fizesse aqui e a barra de lama vai cair aqui no chão posso usar esse mesmo alto coletor aqui para pegar as barras de lama e jogar aqui aqui embaixo para ele cozinhar e o que tem aqui para nós não vou pegar duplicante tá no momento a não sei que seja muito bom e não é o caso nenhum desses eu acho que se eu colocar isso aqui aqui e eu fizer assim eu acho que esse alto coletor consegue pegar esse último bloco aqui no canto vamos fazer um teste para ver aumentar aqui a prioridade e eu já vou levar o fio para lá mesmo talvez não dê certo eu quero que eles qualquer coisa eu deixo essa daqui desabilitada e é porque aí eu consigo talvez colocar um bloco isso aqui é provisório tá esse aqui é bem provisório meu isso aqui é só para eu não ficar sem comida durante a transição ali embaixo eu ia fazer os bogey bucket desse jeito aqui mas provavelmente vai me atrapalhar vou descer a escada e e a tem um bogey bucket plantado aqui vou tirar esse último aqui que talvez eu vou fazer alguma coisa aqui embaixo e vamos fechar aqui e aqui e outro bogey bucket é deixa eu dar uma olhada como é que tá as habilidades deles morabese já pode fazer isso aqui o átila já pode ir para astronomia então já pode começar a pesquisar o espaço em volta e o Dudu o Dudu o Dudu ainda não pode tá mas até lá eu acho que ele já já tá no esquema já para poder cuidar das plantas é me parece bem viável tá usar o fertilizante no foggy bucket porque o foggy bucket dá muita caloria então plantas que dão uma quantidade alta de caloria vale a pena tá você potencializa não alcança ali mano é ele não pode esquecer ele entregou a terra poluída manualmente ali deixa quieto tira esse aqui tira esse aqui vamos fazer aqui mesmo só que vai fazer barra de lama vamos fazer aí umas 99 só para não esquecer tá eu podia pôr infinito mas é só para as casas eu esquecer eu tô com 22 toneladas de terra tem bastante água disponível também essa água vem limpa né vem dos banheiros banheiros eu vou ter que trocar eu vou puxar para o lado então eu tenho que fazer isso aqui nos banheiros é pelo menos inicialmente a pesquisa que eu tô fazendo agora ah fogão depois do fogão eu vou fechar eu vou fechar dá para fechar com a porta em cima assim ó colado aqui ó porque aí conta como sala do lado de cá então aí eu consigo colocar vou fazer de 3 em 3 mas acho que vou pular 2 porque eu consigo colocar o bloco grande o Renato ainda não tá na base né o Renato é um dos últimos ah dá certinho ó porque a porta vai ficar aqui agora o Renato é um dos últimos a entrar certinho certinho ficou perfeito duas portas aqui e aí dá para pôr o bloco mas só para começar eu acho que eu já vou pôr um vasinho com uma planta daqui que tá muito frio né é também nossa muito frio aqui é assim que terminar a pesquisa eu já vou começar a pesquisar aqui a parte do deixa eu ver deixa eu ver eu vou pro prioridade 9 para fazer barra de lama então eu vou fazer mais um desse ele vai ficar aqui aqui eu vou colocar um armazenador para colocar a terra dentro né que vai facilitar bastante e aí o duplicante pega a água aqui joga aqui já faz barra de lama isso aqui vai puxar logística o carregador de transporte que vai ficar aqui aqui ó já levei a eletricidade para lá então tá plugada é plugou certinho ele vai ficar aqui e ele vai carregar o Balto vai que vai né para para cá mesmo né porque em cima do fogão aqui provavelmente eu vou usar outro alto coletor vai pegar certinho ali ó posso colocar até um para cima porque aí tanto faz aqui uma saída de transporte aqui prioridade 9 nisso aqui porque só um pode fazer isso né que é o Gabriel essa construção aqui só o Gabriel pode fazer e estamos com zero calorias vamos matar uns bichos né sem problema tem o ovinho deles aí ó tá fazendo churrasco tá vamos acelerar o jogo bora temos aí várias coisas para ser feita já isso aqui eu vou mudar essas bog buckets que eu vou remover já porque eu vou deixar com 3 de altura tá por isso que eu vou remover por isso que eu vou remover deixa eu ver o que mais aqui eu vou fechar isso aqui tudo eu vou tirar até aqui dentro vão ficar as caixinhas de ração vamos lá vamos acertar isso aqui aí faz aí barra de lama aí mano isso aqui eu vou pegar somente comestíveis aqui eu vou trazer em prioridade 9 terra solo cultivável que é terra vou trazer dióxido de carbono provavelmente daqui de baixo esse dióxido de carbono acho que ele vai descer para cá né acho não tenho certeza que ele vai descer para cá isso faz a colheita aí pega comida para nós obrigado vamos ver como é que tá os consumíveis aqui então não comem barra de lama não comem carne crua não comem a Spindle Grub Fruit que é a magricela e não comem a Grub Fruit só comem ela se for assada ou tostada né o amendoinzinho então esse dióxido de carbono ele vai começar a se esgueirar ali para baixo já dá para começar a pensar em alguma coisa aqui isso aqui é tudo construção secundária tá aqui eu coloquei prioridade 9 lá em cima então quando eles terminassem a sub prioridade 9 lá aí eles vem para o que falta sobe aqui larga acho que eu vou largar aqui embaixo aqui ó porque talvez a pressão não vai deixar eu soltar aí Gabriel constrói esses trilhos aí mano aí a barra de lama vem para cá esse aqui já vai carregar a barra de lama aqui ele já vai fritar lama frita ilimitado certinho prioridade 9 beleza 9 duplicantes eu deveria criar mais um eu vou ajeitar isso aqui tudo tá antes de ir para o próximo asteroide então essa parte aqui eu preciso construir rápido para não perder o bônus e tudo isso aqui uma estrutura vai sair certo isso aqui vai aumentar um bloco isso aqui também isso aqui também isso aqui também então essas escadas vão sair a prioridade tá isso aqui prioridade sim ah tá mas a prioridade deles de operação é alta né deixa eu ver o meu painel solar já tá pesquisado tá pesquisado parece que eles deram uma nerfada no painel solar né no painel solar não nessas estruturas aqui que geram vidro agora acho que é 75 kg 25 kg desculpa a massa dela agora é 25 kg mas tem uns blocos de vidro ainda na tela né esse aqui por exemplo pesa 100 kg então esse aqui ó aqui eu tenho um painel solar destruindo esses dois destruindo mais dois eu tenho mais um painel solar tá e ainda sobra mais 100 aqui ó se tiver mais vidro vai pegando tá os blocos de janela eles nerfaram né aqui esses daqui então era tipo de vidro né era tudo em volta eles tiraram tá é eles deram mais uma mexida também e foi na parte espacial eu não sei se eu vou pegar isso acho que não tá eu acho que eu não vou pegar isso porque eu comecei a base depois do patch só que eles diminuíram o tamanho do a distância entre os asteroides que vem depois tá mas isso mais para frente quando a gente chegar lá talvez até lá já tenha pesquisa mas eu acho que agora também tá dando para pesquisar de dentro do foguete acho que tá dando para pesquisar de dentro do foguete então vamos aguardar aí por enquanto eu não vou matar nada bicho mais tá bom ele tá fazendo barrinha de lama eles não estão comendo ó tá levando a barra de lama para lá a barrinha de lama cai aqui e você tá tem que mudar a prioridade isso aqui ó isso aqui tem que ser 8 tá porque se isso aqui for 9 ele vai primeiro fazer barra de lama até não tem mais espaço ela vai acabar estragando ele vai sair daqui agora e vai vir cozinhar a lama frita ele tem ido já né aí agora ele vai cozinhar a lama frita porque é só ele que frita a lama os outros qualquer outro duplicante pode operar isso aqui ó aqui eu volto a ser prioridade 4 porque já tem 20 toneladas de terra aqui então tá tranquilo tudo certo aí o pessoal tá trabalhando tranquilamente agora vem pra cá fecha aqui fecha aqui fecha aqui aqui a gente já pode colocar para pôr comida vestível tudo menos barra de lama e... foggy jelly? não, traz sim menos a barra de lama e aqui é prioridade 9 copiar as configurações pra cá, beleza fazer uma pesquisa? tá de rosto com essa pesquisa aí hein colocar aqui o fogão ele cabe aqui né cabe cabe sim lembrando que no oxigênio poluído fica exposto a poluição a comida e ela né vai pro saco aí três vezes mais rápido né vida estraga três vezes mais rápido que era pra ter tirado já é na poluição então tomem cuidado não arrisquem não arrisquem ó o dióxido de carbono desceu já um quilo e pouco aqui vou levar ele pra cá pra gente já ter nosso ambiente esterilizado ali ok isso aqui vai sair tudo vamos ver como é que tá as prioridades aqui o... o Dudu agricultura vai lá Dudu faz a boa aí mano ó o Dudu tá até com balãozinho mano vamos ver como é que tá aqui ó tá com mais oito e várias coisas né criatividade pecuária cozinhar ciência quem deu balão pro Dudu? só pergunto então aqui vai passar a ser escada agora eu já poderia até usar o poste mas eu tomei sem metal né o metal ele tomou a nerfadinha né nessa DLC o metal tomou a nerfadinha tá mais complicadinha aí de depois volta ao normal né depois volta ao normal só no comecinho aqui agora que tá meio complicado ó tava estragando já eu vou aumentar essa prioridade aqui que eu já quero começar a trazer o dióxido de carbono pra cá certo aqui 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 tá como vocês sabem eu não gosto de fazer corte durante estabilização de base né só depois que a base tá devidamente estabilizada eu costumo usar cortes nas minhas séries né porque ah o cara tá com zero caloria e agora já ia aparecer com 20 mil calorias ah Marcelo o que que você fez aí vocês viram tudo que aconteceu né estabilizei fiz barra de lama tudo mais e mano assim vai tá mas eu não curto muito ficar fazendo corte não durante estabilização de base ah olha o Renato aqui mano olha como o Renato vem retiro completamente o que eu disse né não é o Renato não é menos 15 de decoração mano menos 15 de decoração não é o Renato né lembrando que isso aqui é decoração não é criatividade tá não são pontos de tipo ele se veste mal tá ele se veste mal é o Renato aqui mas ele se veste mal mas mano 12 pontos de criatividade e ainda construçãozinha boa e não construtivo é um duplicante bem controverso né é um duplicante bem controverso é o Renato é o Renato mano é o Renato com certeza é o Renato tá peado também vai escapar não Renato seja bem-vindo Renato Fundamentos da Arte que chique né o Renato toma seu chapéuzinho aí seu vagabundo Frank já pode escavar melhor também a Ana ok o Maurão tentar essa carga aí a Jana já caramba a Jana é então não vai adiantar muito eu escavar o Corium até mesmo porque não tem Corium ainda e também porque não vai me dar nenhum ponto mais né até aqui você ganha 2 de escavação aqui você não ganha escavação então se dane quero saber de Corium não Jana aumenta essa carga aí e o Gabriel construindo talo agora o Gabriel mais 2 de agora o bicho ficou monstrão na construção quanto é que ele tá agora? 15 de construção beleza Renato tá na base hein pufe os tambores agora a magia acontece nessa base isso aqui eu vou deixar com 3 de altura peraí que a estaçãozinha de agricultura vai aqui né é aqui humm não é aqui não já aumentei não já tá cabeção cabeção estação de agricultura vai aqui garoto quando você faz com 3 de altura você também pode usar a técnica da portinha trancada aqui ó tá 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 aqui deixa eu criar outro outra rotina 2 3 4 5 2 de descanso 2 de descanso trabalho aqui já já eu passo os outros para baixo porque aí eles ficam mais divididinho com 10 duplicantes vou dividir 5 em cada vai ficar mais interessante ó a técnica da do 3 de altura das salas com 3 de altura consiste em você colocar uma porta aqui gastando 100 né de material no caso cobalto tá bem estranho né a princípio acelerar isto aqui senão eu não consigo fazer os cabos ali talvez eu tenha que jogar um pouco de água aqui para descer o dióxido de carbono quer dizer para subir e eu acho que eu vou ter que mexer nessa pressão aqui acho que 4 kg tá muito vou deixar 3 kg ó 33% já olha como ele tá cozinhando sem parar olha lá tem mais uma barra ainda aqui aqui eu já posso começar a plantar de novo o bogg bucket não é para pôr prioridade 9 tá sub 9 aqui tipo eu posso deixar sub 1 tá para os outros duplicantes realmente não mexerem tá só quem vai mexer ali é o o Dudu tá tá vendo ó sub 1 só o Dudu vai mexer aqui que os outros duplicantes vão fazer tudo menos mexer com as plantas aí essa parte aqui vai sair tem que colocar água né aí aqui vai ser mais 3 de altura só que eu posso puxar até aqui eu acho porque aqui já começa a ficar muito frio até aqui só assim tem que passar essa ah já fiz a bomba aqui eu só não fiz os canos tá vendo é um monte de coisa para fazer é aqui vem assim e morre se eu pôr uma ponte aqui a prioridade vai ser do cano então a água vai ficar passando direto e vai travar aqui então tem que ser ao contrário e se eu colocar ixi mano se eu colocar eu vou ter que colocar duas pontes então uma ponte aqui e outra ponte aqui ó assim a energia para lá caramba eu tinha planos viu eu tinha planos para ler para o layout dessa base vou começar a ajustar aqui essa água comida vai cair né peraí faltando água por que que tá desativada essa estrutura mano tô maluco e aí eu desativei a bomba manual nem vi eu não lembro de ter desativado vamos lá rotina então o atila gabriel gana o mauro eu preciso de fato mexer no layout do banheiro aqui do jeito que tá não do jeito que tá aqui funciona também tranquilo tá funcionando tá refeitório ainda terminar a pesquisa aqui que já era para ter terminado assim que vem o próximo item na duplicador eu eu termino o chão dela alguém comentou a respeito dos blocos de malha é na base galera é é escolha tá tipo ficou meio que obrigatório tá agora porque mano tem muita água muita muito líquido espalhado se você não utilizar esse método você vai ficar constantemente com seus duplicantes reclamando de pé encharcado e aí você pega mais um status negativo aí você pega um um tímpano estourado aí você tá lascado porque aí você vai tomar menos 30 por ciclo então é escolha eu prefiro não ficar com os pés molhado pelo menos por enquanto não tá depois mais para frente que a base vai mais fechadinha mais acertadinho aí a gente pode até pensar nisso mas por enquanto aumentar essa velocidade aqui construção e essa bomba aqui também já já era né tem que abrir aqui para essa água poluída misturar com a outra e essa escada aqui no meio sai não vira bagunça não vira Brasil desmonto isso aqui desmonto isso aqui e aí acredito que no próximo episódio a gente já pode começar a mexer com os quartos só quero só acelerar essa parte aqui da opa ninguém viu ó ó o dióxido de carbono tá acumulando aqui mano por que que ninguém vem aqui e não constrói ó tem um negócio aqui no chão que eu não tô cozinhando é isso aqui que eu não tô cozinhando estranho eu não consigo marcar esse negócio que tá aqui eu não sei o que que é né eu vou ver se eu consigo pelo painel e eu vou ver se eu consigo pelo painel ainda pelo mapa eu acho que talvez o Dudu já pode começar hein não não ainda não com o Lourenço o João Lourenço era não construtivo o que que eu peguei não ele é operador né é ele é operador então não tem nada a ver Fecha aqui Lembrando que nem todo operador é engenheiro mecatrônico O engenheiro mecatrônico tem que ser um bom construtor O engenheiro mecatrônico tem que ser um bom construtor Ah, terminou a pesquisa, aleluia Agora vamos para o Coloco grande aqui Aqui, esse aqui que eu quero Coloco de mármore Começar a trazer água para cá Comida está ok Copiar configurações Vai plantando aí, Dudu Comida aqui já está no esquema, já está no dióxido de carbono Pressão ok Aqui não vai estourar o chímpano de ninguém É, a gente meio que terminou o refe... Está refeitório, não está ainda do jeito que eu quero Mas já é um refeitório já Isso aqui vem para cá Estaçãozinha gourmet Biba Vou finalizar esse episódio por aqui A gente continua exatamente nesse ponto no próximo episódio Valeu e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí